Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente continua respondendo favorávelmente a las rumpas Es frio, treme uma fruta rumpa A sensação que o marsupial sente por elas me deu antojo Mas, mas, tu alergia Ah, não passa nada, tu não limpiarás A sensação que o marsupial sente por elas me deu antojo Embrio, emprego Embrio, emprego Oh! Oh! La prossima vez será? Tchau. 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 Um desse de novo espectáculo.